A Prefeitura de Manaus entregou a primeira parte da Galeria dos Remédios no centro. Quando ela estiver pronta totalmente, deve abrigar cerca de 526 permissionários. Dona Mara trabalhou nas ruas como ambulante por 17 anos. Na época teve muita dor de cabeça. Trabalhar no sol, na chuva. Aí agora, olha aí, isso aí é um luxo, né? Agora ela tem uma loja entre as 202 que foram entregues hoje na Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão no centro. O prédio conta ainda com uma praça de alimentação e outros serviços de atendimento ao cidadão. Seu Francisco, que trabalha com variedade de produtos, ele caprichou no visual. Foi até meio que em cima da hora, porque eu tive pouco tempo para fazer isso, porque eu cheguei de São Paulo ontem, né? Aí eu tive exatamente de meio dia para tarde e agora de manhã para me fazer aqui. Ainda não está tudo o que eu queria aí não, mas ficou legal. A galeria tem quatro pavimentos e apenas parte dela foi inaugurada. A segunda etapa fica pronta em até 120 dias. O investimento é de cerca de 9 milhões de reais. Nada melhor do que nós homenagearmos os seus filhos mais sofridos, as suas filhas mais doloridas, os seus filhos e filhas camelôs da cidade de Manaus. A gente conclui esse espaço, que é a Galeria dos Remédios, em torno de 550 permissionários, novos microemperiadores. A próxima entrega é o do T4, que a gente está fechando o cronograma para poder divulgar a data de inauguração. A Galeria do T4 vai ganhar 800 permissionários. E o último dia de fiscalização do TRE foi intenso na capital. Os cabos eleitorais aproveitaram as últimas horas de propaganda nas ruas para promover os bandeiraços e carreatas. Pelas ruas de Manaus, a movimentação de cabos eleitorais foi intensa. No dia de hoje, sábado, véspera da eleição, a propaganda de rua ainda é permitida. A propaganda através de bandeiradas, caminhadas, carreatas, utilização de carros de som. Mas, obviamente, as irregularidades e os abusos, nós estamos aqui para coibir. Várias placas irregulares foram retiradas no porto da Seasa e também na bola do Armando Mendes, na zona leste. De acordo com o coordenador de fiscalização do TRE, a movimentação foi normal. Vamos permanecer o dia todo e à noite a questão da lei seca também. O TRE também recebeu denúncias de distribuição de combustível no comitê de um dos candidatos a governo. Mas nada foi confirmado. Depois das 10 horas da noite de hoje, será proibida a propaganda de rua. Amanhã, o amazonense volta às urnas para escolher quem assume os cargos de presidente da República e governo do Estado. A repórter Márcia Lasmares esteve agora à tarde no TRE e tem as informações. Boa tarde, Márcia. Olá, Roberta Cunha. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem está em casa. A desembargadora Socorro Guedes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e o secretário de Segurança, Coronel Vital, fizeram uma coletiva no meio da tarde de hoje para divulgar como é que vai ser o esquema de policiamento e como que vai funcionar as eleições de 2014 nesse segundo turno. Ela divulgou como é que vai ser principalmente o esquema de segurança, já que no primeiro turno houve uma ameaça de bomba em uma das zonas eleitorais. Para isso, ela fez uma portaria, a portaria 925 de 2014, e falou sobre como vai ser essa fiscalização, principalmente para quem vai votar de mochilas e bolsas. E também falou sobre o esquema de polícia militar, civil e polícia do Exército. Vamos ouvi-la. Está tudo absolutamente pronto para que amanhã, às 8 horas, comecemos as eleições. A segurança, tanto da polícia militar quanto do Exército, em todas as zonas onde nós teremos, Força Federal já chegaram, a Polícia Federal está com um quantitativo maior de agentes para esse segundo turno. Nós teremos, nas zonas da capital, um número maior de equipes, assim como do interior do Estado. Então, o que nós percebemos? Para esse segundo turno, tudo o que envolve a segurança foi reforçado. A partir das 22 horas, não poderá mais ser vendido, comercializado de qualquer forma e consumido bebida alcoólica em locais públicos. Nós tivemos, no primeiro turno, esta mesma situação, logicamente que não tínhamos um clássico como o Flamengo e o Botafogo, nem a luta também. Mas outros eventos de menor porte, o que acontece? É o Dorado, um exemplo típico. Nós sabemos que ali, todos os bailes funcionam em razão da venda de chope, da venda de bebidas e tudo mais. Então, praticamente, já tem isso. Nós temos isso acordado. E eles sabem. Os outros também que colocam seus telões, a pessoa ficar ali assistindo só a luta, não vai assistir a luta tomando guaraná, só refrigerante, a gente sabe disso. Portanto, não devem funcionar ou, se funcionarem, serão atingidos também pela própria eficácia da lei. Márcia Lasmar, para o Jornal em Tempo. Peruano utiliza vassouras para transportar cocaína e acaba preso no porto da Ceasa. Veja também, depois do intervalo, como estão os preparativos para a partida entre Botafogo e Flamengo, que se enfrentam hoje, aqui em Manaus. O Jornal em Tempo volta daqui a pouco.